Infelizmente em dezembro eu tive, da minha luta anterior, eu tive uma fratura exposta na minha mão com a luta com pera alta e acabei tendo uma luta marcada para dezembro, mas só que teve uma complicação na minha mão por intensificamento do treino, acabei tendo um derrame no mesmo local da fratura e acabou que eu tive que ser substituído, mas graças a Deus consegui recuperar bem agora, comecei a fazer meu camp lá em Curitiba junto com o Dida na Evolução Thai, então saio da minha área de conforto, estou mais treinado, treinei lá com a Saranduba que também vai estar lutando nesse evento, estou 100% zerado, doido para voltar logo, um ano parado. Eu fiquei um pouco mais agressivo, mas focado em ser mais letal, digamos assim. Eu acho que o UFC deixa um pouco a gente mais cauteloso também, porque a gente precisa do resultado positivo para continuar na federação, então a gente também tem que ser um pouco cauteloso, mas eu não posso deixar meu instinto apagar nunca, meu instinto sempre vai ser entrar ali, nem que eu caia nocauteado, mas eu vou entrar ali para nocautear e finalizar. Eu vou sair na mão com ele, se ele me botar para baixo eu vou usar meu jiu-jitsu, se ele não conseguir me botar para baixo eu vou querer nocautear, e se ele me botar para baixo eu vou pegar ele. Eu vou sair na frente. 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 Obrigado.